Oi gente, hoje eu vou fazer uma rotina da noite aqui, eu nunca fiz essa a primeira vez, então eu sou meio que assim novata nesse tipo de rotina pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar Jack Bialesca, eu tenho 16 anos, eu tô fazendo o trabalho no Canadá, tô no segundo ano do ensino médio, agora são exatamente 4h48, a gente janta no Canadá às 5h30, então daqui a pouco eu vou jantar Não, mentira, que ele acabou de chegar no hot dad, mas 5h20, 5h30, talvez a gente vai jantar, a gente vai jantar em casa hoje, a gente não vai sair, minha hot mom chega às 5h20 do trabalho E aí eu dependo dela pra continuar, porque eu comprei algumas coisas hoje na hora do leite da minha escola, eu saí e comprei algumas coisas pra minha alergia A gente vai fazer uma skincare juntas, eu vou mostrar pra vocês, aí eu comprei uma coisa pra alergia, deixei lá no trabalho dela pra ela trazer, porque senão ia ser muita coisa pra me trazer Não ia ser muita coisa, mas eu tenho bastante coisa pra trazer já da escola pra casa, da casa pra escola, então eu deixei com ela, aí ela tá trazendo Então quando ela chegar, eu vou conseguir fazer a skincare, acabei de postar em todas as minhas redes sociais, porque eu tenho muitas redes sociais pra cuidar Tem Instagram, TikTok e Youtube, todas as JackBelesc, no Instagram você acompanha minha rotina das horas que eu acordo, das horas que eu vou dormir TikTok, vocês falam que eu falo muito rápido, né? Perdão, no TikTok tem videozinho legal e no Youtube se inscreve aqui pra você não perder vídeos legais Porque tem vídeo de rotina da manhã, tem vídeo de rotina da escola do Canadá, vídeos bem da festa O que eu vou fazer agora? Eu vou subir pra ver se ele precisa da minha ajuda e é isso, depois que eu jantar é outros papos, vamos lá Bom, eu subi aqui pra ajudar ele, não são 5 horas ainda, mas ele tá esperando o forno esquentar pra fazer a batata frita E tô com dor de cabeça, acabei de tomar um remédio, tô tomando água Essa garfinha aqui é muito canadense, mas enfim, tô esperando o meu rote bom pra mim mostrar os pequitinhos pra vocês, dois que eu comprei E é isso, gente, isso aqui é uma terapia Ah é, lembrei de falar disso, ó minha mão, cortei minha mão aqui, cortei aqui também Mas enfim, eu cortei isso no feno, eu tava subindo o feno com as meninas aí, o feno amarrado com a cordinha Eu segurei na cordinha e resbalei, aí cortou Vamos lá Acabou de chegar as minhas comprinhas, minha rote bom hoje chegou, já jantei, agora são 6h13 Fui conversando sobre a viagem de acampamento que eu tenho na próxima semana e fui conversando um monte de coisa E meio que demorei pra fazer isso, mas enfim, demorei pra vir pra cá No final eu vi o meu creme aqui, eu acho que eu não coloquei ele aqui, não sei, não sei, mas tudo bem Eu comprei, é porque eu tô tendo uma alergia aqui no meu queixo, que agora vocês não estão conseguindo ver Mas tá tendo uma alergia muito grande, muito grande, tipo absurdo, mentira Mas ele tá descascando muito aqui, tá ficando muito vermelho E aqui no nariz também, eu comecei a desconfiar, porque eu tinha comprado esses produtos de skincare E daí eu comecei a usar E pode ser que tenha sido isso Você tá falando mais devagar, né? Perdão, eu esqueço, eu só começo a falar Eu comprei este daqui que é de dia, este daqui que é de noite Um de espinha Eu comprei os três e comprei mais um demaquilante Porque o meu demaquilante no Brasil acabou Que eu precisava de demaquilante E aí não tinha demaquilante líquido Só tinha esse tipo de demaquilante E ele começou a descascar muito no rosto, mas só nessa parte aqui e aqui Só que eu passava no rosto todo E eu queimei, eu comecei a ficar meio preocupada E aí eu tava tirando maquiagem E quando eu tirei a maquiagem com esse demaquilante aqui Essa parte ficou muito vermelha E eu pensei Putz, é demaquilante Só que daí eu passava hidratante Pra ajudar o meu hidratante de rosto da Nelly acabou Não tinha como hidratar minha pele pela parada de descascar Não tem mais Eu tive que comprar outra Aí hoje, na hora do lanche Eu saí pra comprar os produtinhos que eu precisava Com o meu condicionador também acabou A hora que acaba um, acaba tudo Comprei isso daqui Que é um moisturizing Mosturizing é um hidratante, gente Em inglês, moisturizer E que ela me indicou Eu passei na hora que eu comprei Na hora do meio dia eu já passei Porque eu tava descascando muito Tô ficando preocupada Comprei um da Dove Agora percebi que não é da Nivea De clip-nay Ó, lá vai eu passar Hidratante de novo Sem saber, né? Se é bom pro meu rosto E comprei também As naturalidades vão ter Normalzinho Tá na vez Agora eu vou tomar banho Primeiramente Eu vou tomar banho Não lavar meu cabelo Porque eu lavei hoje Depois eu tomo banho Lavar meu corpo Depois eu venho aqui Mostrar pra vocês Como que vai ser a Miss Care Pra tentar melhorar um pouco O meu rosto Pronto Pronto, agora são seis e meia Eu acabei de tomar banho Agora eu vou lavar o meu rosto Com um sabonete Minha mão tá doendo E aí Então, vou lavar depois Eu volto aqui pra vocês verem Como é que eu vou entrar Outra coisa que eu esqueci de contar pra vocês Que a minha esponjinha também Parou de funcionar Ela tá ligada agora Mas ela desliga Do nada E eu aperto no mais Também ela desliga Beleza Ok, já lavei meu rosto Agora eu vou passar esse daqui Que é o que tem glicerina Tá Ele é até denso Ele não é molinho Sabe Eu vou passar ele por todo o meu rosto Porque eu acho que isso aqui Realmente tem creme muito bom Pronto, terminei de passar Este daqui E é o que eu vou passar Por hoje Vai ser somente esse aqui Que eu vou passar Porque ele hidrata bastante Então amanhã Eu tenho esperança Que ele seja melhor E vai ficar por isso mesmo Porque eu não vou passar Um monte de creme agora E eu vou dormir Então esse aqui É o bastante Pra hidratar o meu rosto Vou dar uma organizada aqui E a gente vai lá pro meu quarto Porque Eu agora não vou fazer mais nada Mas vamos lá Vou conversar com vocês um pouquinho Então Essa é a hora Em que eu deito Porque eu quero ficar de boa Porque eu tô cansada Do meu dia inteiro E aí Eu fico Vendo o que que eu vou postar Eu fico postando stories Fico vendo Ideias pra mim postar No real tiktok E tudo mais Então é isso que eu vou fazer agora Não vou conseguir gravar pra vocês Essa parte Porque eu preciso usar o meu celular E só tenho o celular pra gravar Legal Mas eu volto quando eu estiver com sono Agora são 6h43 É Vai demorar um pouquinho Mas eu volto Prometo Alguns momentos depois Vamos lá finalizar o vídeo já Porque Agora são 22h Na verdade assim Eu vi Com os vídeos pra mim fazer No youtube Não No instagram E no tiktok Mas aí eu fui terminar A sexta temporada de Stranger Things Porque agora eles só lançaram 7 né Eu comecei a 7 Mas eu tô muito cansada E eu vou dormir Ai juro que minha rotina foi essa Gravei tudo que eu podia pra vocês De noite Realmente de noite não é Eu não faço muita coisa E eu faço também algum É Temo de casa Mas eu não tenho hoje Não tive hoje Então foi mais isso Basicamente Gente meu Instagram é Jack Bialeski Meu tiktok é Jack Bialeski Me sigam lá Porque eu posto muita coisa legal lá E se inscrevam no canal aqui também Porque me ajuda bastante Se você gostou Se inscreva Curte Comenta Tá Se você gostou desse tipo de vídeo E eu espero que você tenha gostado Tá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau